Um pedaço do Centro Antigo da Cidade do Salvador recebeu entre os dias 9 e 13 de agosto a primeira festa literária internacional do Pelourinho, a Fli Pelô. Angela Fraga, filha da homenageada Miriam Fraga, comenta o evento. A gente queria fazer um evento que fosse lúdico, que fosse interessante para o público, que não é um público acadêmico, eminentemente acadêmico, é um público muito diversificado, porém, ao mesmo tempo, ele tem que ter um cunho de seriedade, de notoriedade, porque a Fundação é uma instituição de estudo, de pesquisa, embora seja fomentadora da cultura. Então, eu acho que essa peculiaridade está existindo na Fli Pelô. A Uneb participou ativamente da Fli Pelô, fortalecendo uma parceria com a Fundação Casa de Jorge Amado. A Uneb tem um acordo de cooperação com a Fundação Casa de Jorge Amado, para desenvolver diversas ações. E o primeiro plano de ação é justamente a Fli Pelô, que tem tido esse sucesso que nós estamos vivendo, e com certeza é uma atividade que chegou para ficar. Entre outras atividades, a Universidade integrou à mesa Deus Dará, 500 anos de história entre Portugal e Brasil, com a autora portuguesa Alexandra Lucas Coelho. O ponto aqui, em relação a este livro, é justamente que essa história colonial, na verdade, ela ainda não foi olhada como ela precisa de ser olhada. E para pensar qualquer relação de Portugal com o Brasil, ou de Portugal com a África, Portugal, Brasil e África, os lugares onde se fala português, tem que se pensar essa história colonial, tem que haver uma descolonização do pensamento, como eu acho que ainda não aconteceu. Ou seja, Portugal até hoje não encara de frente a escala do que foi o seu passado colonizador. A marca da festa foi a diversidade cultural, e atraiu diferentes públicos durante os cinco dias do evento, deixando fortes experiências para os participantes. Entrei em vários espaços e pude ver escolas. Eu, como professora, fiquei super feliz, estudantes participando. Aliás, é um evento colorido. Você tem várias raças, várias pessoas convivendo nos mesmos espaços, admirando cada coisa que estão vendo. E o diferencial que eu acho desta festa literária, ela está ocorrendo num espaço, no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, onde nasceu a Bahia, onde nasceu o Brasil. E que essa Bahia, com essa rica diversidade cultural, e que infelizmente nesse espaço só existia a música e a dança. Então, o principal é a literatura estar aqui, a poesia, o teatro, o romance. Música 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 Música